E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimos Logar D. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa os comentários, top 5, top 10 MCs. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, 10 vídeos por dia aqui no canal Rimos Logar D. Todos os vídeos legendados. Então, bora lá reagir, né? Vai deixando o like aqui no canal Rimos Logar. Estelar, o rei do mar não ganha do rei de Alcântara. 3, 2, 1, Rima! Falou aqui, só que uma patifaria, essas suas rimas aí, qualquer patifaria, mas tá tudo bem. Se ligado que nem seu gol, grande não vou, seu miro é poupou, agora meu mano eu vou te ensinando a fazer flow. Qualquer patifaria, rima avançada, ele mandou poesia, desculpa amigo, cê não se compare, nem na sua modália, cê é melhor, trocadilho, eu sou mais jafari. Então rima por ele, qual é a sua rima de canção infantil, cê acha que avança? Não, Ana Rosa, só esse infantil me cansa. Aê, cê tá de brincadeira? Faço R.A.P, porque o jafari eu já aposentei, adivinha, o próximo é você. Não vai ser R.A.P, porque o jafari dá mais trabalho que você. Então por que você tá se matando? Eu acho que no verso você tá panguando, sua mentalidade é burra. Prepotente, achou que eu tava ultrapassado e tá tomando uma surra. Depois me acima, que é clichê. O ultrapassado toma um surro, olha que viva, foda, R.A.P. Mas eu vou te explicar um bagulho, cê não entende que eu mando R.A.P. Vê a capacidade, independente da idade, eu sou mais homem que você. O nível aumento, mais homem do que eu, fala isso pros dois filhos que eu sustento. O H.A.P, faz muito tempo, otário, que eu ando por essas ruas. RIMA! Chacante, eu não sou esses caras Aqui nessa sina Não quero saber de onde vem, sou a maior campeã Se tem ou não tem disciplina Tudo que eu quero é que aprenda Enquanto sua plateia ensina E por isso que eu quero é não falar de passada Apenas trocação de rima Para de balela, isso é a sorte Pra mim você é um adversário como qualquer um que eu matei essa noite Então, melhor você não começar Porque eu quero a glória E se eu golei no Ana Rosa depois de alguns anos É pra sair com a vitória Então saia com a vitória Porque você não entende, meu mano Que você só vive de falsa glória Você vive só de falsa história Não entende por isso que você vai perder Eu ganho moralmente Se você quiser eu dou a folhinha pra você Presta atenção que esse verso eu já pisco Você acha que eu preciso da sua ajuda? Minha folhinha eu mesmo conquisto Você tá de brincadeira? Eu tô na minha Me dá papo de MC Não de jurado Sério, mano, sem ladainha Mano, você não entende Por isso agora eu sou um návio sem cais Eu não sou jurado Eu sou MC Não movo minha mão Só minhas cordas vocais Você vai ter que entender Acabei com a sua sorte Eu não sou jurado Você que contra mim Tá jurado de morte Não Você eu derro ela Tá gostando das suas cordas vocais? Hoje eu vou te enforcar com elas Aê Você sabe que eu vou avante Acorda, guri Você tá perdendo pro cante Me belisquei e aí acordei Por isso que hoje em dia eu só sei que o beat parou e eu sei que nada sei Você tá me enforcando com minhas cordas vocais? Eu vou adiante Só lá pra eu morrer comigo mesmo e nunca pro cante Paro pro cante Faço improvisação O beat parou Calma O próximo é seu coração Aê Só que eu vou avante Esquece o cardíaco Hoje o ataque é do cante O coração parou Isso pode crer Mas depois de um tempo eu fiz desfibrilação e ele voltou a bater Assim como esse beat Você não entende? Por isso que vai cair Não é que o beat parou Ele tem silêncio pra conseguir me ouvir Aê Aê Você achou o que? Qual que é a proposta? Achou que não tem a resposta? Ele parou pra te ouvir porque sua adquição é uma bosta Aê Tá ligado meu mano que eu vou avante Agora ele parou também A diferença é que o beat é fã do cante É fato mano Renanzin já levou o prêmio Dessa premiação toda ele vai banjar Ganhou o ranking Mas eu faço questão de lutar Até o último minuto Porque eu nunca vou me acovardar Você não vai se acovardar E por esse motivo O covarde nunca que vai colar Comigo A premiação dele foi maçã Sua premiação hoje é perder pro seu amigo Não Não é perder pro meu amigo Meu parceiro Você é mais do que irmão E eu não vou perder Tem terceiro Porque eu sou um cristalheiro Que faz valer o bagulho Que é de sangue Não é à toa que eu disputo o fim do ranking Tem primeiro Segundo E também tem terceiros Terceiros assistindo a derrota do meu parceiro Aí Você tá entendendo? Eu sou fuzileiro Infelizmente na minha mira Você foi o primeiro Não Nada a ver Eu vou fazer um verso mais ligeiro Bem mais verdadeiro Porque eu sou cabreiro Então não fala sobre a vida de terceiros Porque em segundos ele vira o cê morrer E eu te amassei primeiro Eu sou o primeiro Sim Se é o de eu que ganhei o primeiro Eu não quero saber da vida de segundos Porque eu só falo pra minha vida Ela vale por todo mundo A minha vida tá virando um filme de suspense Jota você entende Nem sempre o melhor fence Vai Por isso não importa Cê ganha o primeiro Na segunda segura a revolta A minha vida Minha vida é um filme de suspense Uma gão sangrando tria sonora Do adjacente Ó que fita Eu não quero só o adjacente Eu quero te mostrar Que nessa porra Só ganha quem pense Você falou que administra Até a fazenda Por isso eu não travo Na minha percepção Camarada Você tá errado Até porque quem administra Nunca foi um coitado Quem administra é camarada Só junta o dinheiro E nunca põe comida No prato do escravo E o que eu disse disso? Sinceramente pra mim Meu mano Cê sabe muito bem Que é muito vitimismo Para com suas riminhas Sabe muito bem Do toque E você só me irrita Sim Eu administro a fazenda E hoje você vai ter colheita maldita É vitimista Eu vim aqui falar Rato da história Que ficaram no passado Que até hoje Esses memes tentam apagar Você tá entendendo maluco Foi assim que acabaram Com os indígenas Por isso que eu te mato Parcero entrando na sua mente Com a uma liria vítima Cê não entra na minha mente Sabe truta Cê tá de brincadeira Na rima você sua mente Sabe meu mano Que eu tenho sua madeira Fatos do passado Que ficaram no passado Você tá de brincadeira O único fato Que tá no passado É você acabando Com a carreira Mano Agora é seu tropeço Tipo Jimmy Hendrix Renasce com a Fênix Pra todo fim Teu novo recomeço Você tá entendendo palhaço Você tá fudido O fato dos passaram Cê perda a batalha Cê já ouviram os fatos desconhecidos? É Eu já vou além Os fatos desconhecidos Hoje o episódio é o dia Que o Quinho mandou bem Cê sabe muito bem Não mano Pode ficar na revolta Então mano Começa do começo Porque pelo visto A frente eu já tô na volta Eu lembro lá do começo Da minha caminhada Onde meu truta Eu chegava lá na batalha E mandava as rimas pesadas Onde as batalhas Não eram manipuladas E todas as batalhas Eram sorteadas Fruta Eu sempre me bebei O mal aqui não tinha Câmera filmada Mas eu era desse tempo Será que cê não se lembra? Por isso que você mandava O gang de desmembra? Cê sabe muito bem Também lembro Seu viver de um tempo Que na rua se mandava bem Mas isso acabou Quando começou a chorar na internet Vamos que vamos Vamos que vamos Aelino Sei que ainda você é um menino Que colou na batalha E sua zima tá fluindo Eu tô ciente Que a cultura você ana Mas império de isopor Cai na segunda semana Então construa essa parada Cê tá entendendo? Cê tem muita lenha Na sua caminhada É bom que cê esteja Com a mente preparada Se não maluco Hoje você vai tomar pancada Até porque Eu não vim pra ser o substituto Cê tá ligado, truta? Eu vim no intuito E a sua zima Eu não deposito crédito Depois de hoje Entende sobre o Instituto Médico Até porque Você vai ser finalizado E hoje malandré Que cê é hospitalizado Hospitalizado Mãe calma Tá inibida Tô hospitalizado Pra batalha Eu trago vida Falou de isopor Eu só mando papo reto Isopor é o caralho Que meu reino é de concreto Então Cê tá me mandando Que agora Eu já posso Meu free Cê não é substituto Beleza Tá banal Só que eu cheguei agora E já sou o titular Mãe calma Que eu te mostro Que hoje você toma um pau Porque a reserva Tá no banco Cê não nasceu pra jogar Então calma Que agora eu vou droppando Nesse beat Cê sabe mano Que o verso cê põe no repeat Até porque hoje Aqui mano Eu tô na ação Primeiramente satisfação Te levo como inspiração Mas cê calma Que hoje é que o verso É perfeito Inspiração ou não Essa porra é minha vida E eu vim aqui pra te bater Do mesmo jeito Eu não posso ser contraditório E disso eu sei Por isso que eu vou Assinar seu velório Mano eu sou rei Sabe por que Que eu faço freestyle Cê tá ligado Cê não é hip hop Quando eu tô te ver Emicida Antes de fazer o rap Primeiro liga e pergunta Se pode Essa daí Entre o emicida Vou te ligar E saber se eu posso Fazer o rap Pera aí Chamada perdida Pai Cê não tá me atendendo A arte que eu vou A arte que souza Passar uma várias vidas Nessa noite Sem façua Então tira minha vida Tem maldade Continua Porque se você tem Isso tem pra minha vida Aqui dentro Vai nascer mais uma Você tá me entendendo Desse jeito Que eu sou inteligente Porque eu sou um girassol Se você me matar Eu me transformo em semente Então Volta a ser semente Parceiro Porque cê não pesa na minha Essa planta Eu cortei no caulo E depois dessa noite Cê virou a multinha Vai Vai ser transportado Pra outro lugar Essa semente Eu cortei na sua mente Parceiro Não triste Está aqui ganhando Claro que eu sou uma multinha Porque eu faço Minha rima na hora Já que eu sou uma multinha Eu tô me mudando A toda hora Você tá me entendendo Desse jeito Que eu grito Socorro Eu sou uma planta Que mata sua fome Não tem a pizza completa Aproveite o branco Cada um de nós Tem um lugar na vida De cada um de vocês Tô ligado Parceiro é feroz E vocês não entendem Tudo o que nós fez Eu sei que esse moleque Tem uma missão Dentro de cada um coração Só que eu faço Minha revolução Dentro da mente Mano Eu não puxo um canhão Vai deixar no like Vai deixar no like Se inscrever no canal É uma coisa Todo dia De novo Eu vou te matar Com o meu verso O poder do universo Reclamam de ausência De ataque Como lido excesso Responde Se esconde Eu não tô com o meu bonde Pai eu ando sozinho Por isso eu trouxe a country Quando eu fizer minha rima Cê vai contar 10 onde Mas cê vai perceber Que eu andava com 12 Ou seja Na minha santa ceia Tinha um Ele me traiu E isso pai Não é tão comum Mas eu entendi Que é isso A vida é desperdício Às vezes mata e morre Sacrifícios Mano Você é foda Eu sei E sempre chega Manda freestyle na roda Por isso a gente chega E sempre te encosta Pra excesso de ataque Eu tenho excesso de resposta Entende? Isso daqui Que é freestyle Mas sabe Que agora Eu chego na punchline Não se compare a Jesus Cê sabe É poesia Pois hoje eu te mato E não volta No terceiro dia Entende? Mas jamais Vou te crucificar Para os seus atos Pois eu Nunca vou atar Atrás de um computado Apontando seus erros Pois eu erro E por isso mano Cê sabe Que eu chego Novo desempenho Pois eu sei Que a gente só faz E por isso né mano Agora aqui jaz Porque o Tavim Chega e rima bem alegre Pois nós dois somos humanos Mas cê vira comida Pra verme Primeiro filme da lista Um protagonista De um filme sem enredo Eu sou criado Nas ruas de São Paulo Nego fui ungido Entre ódio e medo Desse cedo Entendeu Que agora tá com pego Apontar o dedo É tipo dar o tempo de Salomão Na mão do Edir Macedo Na mão do Edir Macedo A minha semelhança É que eu sou um cara sábio E quando eu entro dentro De uma batalha Eu peço Deus Abençoe meus lábios Unja minha alma Purifique todas as impurezas Então eu que sou ungido Então nessa noite eu virei O Salomão Deus me deu sabedoria Mas deixe o resto comigo Vai dizer Então deixe o resto comigo Ideia de um idiota Que olha pro próprio umbigo Antes de entrar Eu faço uma oração Deus proteja meus inimigos Porque hoje eles tão fudidos Você vai ter que me entender Por isso que eu danço Que nem picolho Eu sou um gatinho Mas lembra do Nick V Até o gatinho fofo Pode arrancar teu olho Engraçado Eu tô muito pro culo Eu faço essa punch Por isso que eu se vacilo Sua mãe ora quando eu Saio de casa No outro caso De você é do pena Do seu filho Ai Só que eu sou mais sagaz Ele falou de filme Ele tá dentro do bolso Filme na batalha Eu me chamo de exorcista 360 Que eu dei no seu pescoço Você ora pelo filho Dirigir igual a invocação do mal Só que tá ligado Que agora você cai Quando você sai Eu oro pelo seu filho Mas não é por ele É porque eu sinto pena do pai Quando eu vou rimar Eu também faço minha oração Eu sou campeão Eu nunca pego como vice Pai Abençoe o ouvido De quem me escuta Porque hoje eu vou rimar O que tu me diz Pai nosso que está no céu Certificado seja o seu nome Essa porra é de almoçamos 23 Pedi ajuda pra Deus Meus adversários Some Não adianta Por isso agora você sabe Eu vou no fim Eu sou o homem Segundo o coração de Deus Eu virei o rei Davi Pai Santificado seja o seu nome Por isso agora eu vou te dizer Abençoe e ajude ele a esquecer Em nome do pai Do filho e do espírito santo Sua rima clichê Só pra você poder me entender Eu sou um morado Sou um aliado Por isso você tá ligado Que que é a porra do exorcista Sim A atividade paranormal Tá do meu lado Atividade paranormal Bol, 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 bol Bol, 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 bol Bol, bol, bol Bol, 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 bol Film مع się Três, dois, um Aie! A atividade paranormal Só aparece se tem câmera filmando Eu acho que tá no caminho Ele é o demônio lá Do paranormal Cê vai ficar com medo Te chego de gaspacinho Ai, eu fiz uma oração Vai, meu senhor, por agora me empolga Ele falou yoga, agora fala com o muri Bota a mão na consciência que você não aguenta com yoga Ai, 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 ai Vai de volta, caralho É, desse jeito nós começa Só pra bater na despessa dos caras Sabe como que minha rima é rara Batendo com a sua de irrealidade na cara Mas cê sabe, é gordão Te admiro, mas quero que se foda mesmo Porque hoje eu vou ter que mostrar Que essa cobra do seu lado vai beber o veneno Só que agora cê sabe que você infelizmente Não começou rimando Deu pra ver que você me admira Então me admira apanhando Demorou, desse jeito que você fica Sabe que os moleque é zica Porque enquanto vocês vêm rimando Dobro os moleque já chega e fica Então fica quieto, mano, cala a boca Por isso o meu monge você tapa a boca Vou mostrando como sua voz da roca E vou mandando como um monstro rima louca Cê tá fudido, ai, meu parceiro Cê falou de cobra, eu desato o laço Na verdade eu sou sucuri Não bato com veneno, eu mato com abraço Mata veneno ou mata com abraço Não, cê faz diferente, cê não é inteligente Responde a rima do próprio cabaço Mano, na moral Isso daqui é batalha de improviso Mano, é batalha de dupla Não tem desculpa Não rima com ele, cê rima com logo Cê é um insignificante Por isso que eu vou responder o gordão Mas tá ligado que eu vou fazendo desse jeito Mostrando toda a construção Ai, parceiro, cê na maldade Faça o pistole, olha só na batida Eu te admiro apanhando ou ganhando Rapaz, te admiro pro resto da vida Isso, mano, pode carregar o cara Que eu vi que ele tá te pedindo desculpa Já vi que cê não mata com veneno Cê abraça, mas tá matando sua dupla E é por isso que você vai perder pra mim E esse é o R.A.B. Claro que você admira Você encontrou poucos que conseguem ganhar de você Carinhão, te mato, mano, tá na mente Eu vou mostrando como você é prepotente Você disse que eu afundei minha dupla Olha só que engraçado O peso tá equivalente Tá entendendo, irmão? Como que eu faço? Aí, parceiro, na levada Cala a boca, meu irmão Como é que você fala se não mandou nada? Cala a boca, meu irmão Eu não sei o que eu mandou nada Vai tomar no cu ou arrombado Manda alguma rima direita e improvisada Porque você só tem suporte fracassado Você falou que aqui o peso tá equivalente Eu tenho vários títulos que você não tem Mano, a gente joga em categoria diferente Bora! Eu queria ganhar elogiando Mas pra mim isso é um desafio Como que é bem de elogiar Se nunca recebe um elogio Mas você chegou pra mudar isso E é sido a nossa perspectiva De outra questão, outra esperança E também outra narrativa Não é sobre sangue, não é sobre rima Não é sobre ego, não é sobre título É sobre eu me entregar E você também tem o seu currículo É eu ser um receptáculo Daquilo que te mantém vivo E quando eu escuto o Barreto Eles escutaram o incentivo Se é que você entende minha rima Agora eu explico pra você Você falou que o ódio nasceu Quando viu eu, o Cláudio e o Dopré E é por isso como você disse O amor tem seus dias ruins Barreto competitivo e ódio Só existe por causa de mim A porra do Corizão Você falou que era pau no cu da Norte Agora aqui na sua frente Eu vou mostrar Mas não quer essa porra É bem forte Agora longe da RJ Quero ver o que você tem Pode ser Mas quem fala tem pau no seu cu A Norte não precisa de você É a oficial que vale Eu vou mostrar o final de Rafa E você está cor de orca Que logo pra superá Se a panela BRJ Tudo muda Uma surra pra cada um Começando pelo juro Viva de três, dois, um, viva! O otário fala que eu sou fuda porque eu cheguei e ganhei pelo time do Coliseu Você que é Judas Iscariote, eu sou São Judas Cintadeu Faço a minha, sou cristaleiro, tudo é questão de interpretação Se eu tivesse no time era irmão, como eu ganhei, eu virei um cuzão O cara tá respirando, tem a morte Faço a minha parte, ele mostra a sua habilidade Lá no RJ eu mandei de verdade, pau no cu da norte, foi um ataque Eu ganhei e voltei, aqui na norte eu mando pau no cu do basque É, ele manda pau no cu do basque, se ele tivesse pra gente era irmão Se você tá contra, você safado, então segura a sua improvisação Ele falou, eu venho no Coliseu, vai ser o pior dia da sua vida A gente não perdeu pra você, a gente perdeu pra sua torcida O que é isso? 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 Mas tudo bem, acontece meu parceiro É normal, é do Rio de Janeiro Mas pode passar, isso a batalha me vaiou Agora o oprimido vem matar o opressor Só que minha rima improvisada, por isso que eu consigo Hoje eu tô risada e é na cara do perigo Cusão, eu vim pra fazer improvisação Fala com a organização e não fala comigo Valeu, falando que bota água, contagia Cheguei 12 horas, eu saí depois meio-dia Falando que te valeu, aqui você baba ovo Pra mim o opressor tem a cor do seu povo Esse papo, nós tão falando de batalha, eu sou arrombado Não falo mesmo com você não, levanta o propel Vou falar com o original, cadê o meu? Eu sou arrombado, eu sou arrombado, eu sou arrombado Eu sou arrombado, eu sou arrombado Essa rima quer decorar desse cara, quer me mandar Tá contando o quantanela, acha que cê vai me ganhar Cê quer falar de outro cara, pra mim cê não bastante Fala com o original, então manda vir o cante Ele recebeu ela, ele falou que eu gosto com panela Ah, vai tomar do cor, rima mesmo Pimenta do douto, zoto, é refrença Eu tô decorada Vão, 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 vão Vai já ó pra ele 3, 2, 1, eastima E cima, só que até dele foi decorada Dá pra você tentar mandar uma improvisada Só que hoje você se fodeu Eu sou do coliseu, cultura de presa Essa casa também tem a eu Eu falando, no batatinho gringando Calma, calma meu parceiro, você não tá rimando O justiça na panela, cê vai sentir na pele Cala sua boca e pega a toalha pro WL 10, 2, 3, 2, 1 Uma rima decorada e o cara não me atacou Sinceramente, acho que cê tá de caô Cê quer rima com os outros, então tá fácil Aí bando de baba ovo, traz o cachorro pro Davi É rapaziada, foi só o primeiro áudio Fico de atacar, assim eu testo a minha habilidade E aí eu te provo que o meu tio Lala tá aumentando a probabilidade Pois o MC na minha frente, se assemelha ao Megamente Até acha que é genial, mas é derrotado sempre Então entende, vê se aprende e faz um verso coerente Senão você nunca vai conseguir ser combatente Pra você entender, tira a realidade de um desenho Que no modo deluxe, te dou uma surra prêmio Então volta pra sua casa até chorando e largada Pensando eu podia ter feito algo e não fiz nada Fiquei estagnada, nem derramei suor Me perdi nos meus sonhos e só me torne a pior Rimas em 3, 2, 1 Eu entendi o que ela falou Ela falou da probabilidade Só que a probabilidade da sua derrota, minha mana, não é minha habilidade Tudo que eu tenho é minha rima, mano Que foi melhorando conforme a idade E é por isso que eu provo pra você que agora eu tenho mais habilidade Fale mais cima do mic, eu garanto que eu não tô estagnada Tudo que eu faço é derrama suor em cima desse palco Quando eu aumento a jornada Por isso agora você falou sobre a Sofia não derrama suor Nessa batalha eu não derrumo suor Eu derramo seu sangue que é bem melhor pra você Vê que agora, eu também acho você uma mina que é foda Sei que você conseguia atacar Fazer um freestyle que é bom nessa roda Só que esse pode ter espaço pra um Ou melhor você se acostuma Hoje eu pode ter espaço pra um Não, bem melhor, tem espaço pra uma É isso rapaziadinha Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o seu vídeo Deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10 do Messias Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Em meu solo HD Agradeço você de coração rapaziada É isso, 10 vídeos por dia, tudo legendado Tamo junto, é nóis Falou!